Vereadores e vereadores, acredite em seus votos. Como vota Gladys Frizzo? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, Gladys Frizzo. Vereador Menegucci vota sim. Vereador Alberto Menegucci vota sim. Voto sim, senhor presidente. Sando Fantinel vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Projeto de lei número 20-2023 foi aprovado por unanimidade com representação da colega Tatiana Frizzo. Em segunda discussão e votação.